É, meu Deus, é, é, me fazem isso. De prova, José Gama, sei que é um estudioso e alguém que acompanha detalhadamente o mundo oculto da nossa política e da nossa economia, quais são as empresas que acha que deveriam merecer também o confisco, deviam ser confiscadas e continuam nessa altura na mão de privados? Bom, temos aqui um caso concreto de uma seguradora, a Mundial Seguros, que tem um dos acionistas o BPC, ela foi constituída em 2009 e ela depois de ser constituída, o antigo presidente do BPC comprou em nome deste banco cerca de 34% das ações e depois de dois anos ele transferiu parte das ações para uma empresa sua de nome Mostratos, ficando com 12% desta participação que pertencia ao BPC. Este é um exemplo claro que eram fundos públicos e o senhor Paixão Júnior ficou com estas ações e até aqui, desde que houve o combate à corrupção, ele nunca foi chamado, nunca foi interrogado pelas autoridades. Este é um caso concreto que as autoridades deveriam também interpelar e investigar de forma a confiscar de volta estas ações que Paixão Júnior tem em sua tutela. O Paixão Júnior é das figuras que, José Gama, Paixão Júnior citou esta grande personalidade da banca angolana. Todos os casos de má gestão, de desvio de fundos que aconteceram no banco de poupança de crédito foram na sua gestão, mas Paixão Júnior anda ali, ninguém fala dela, o que é que se passa? Será que se Paixão Júnior tiver que fazer uma delação premiada, todo o MPLA vai para a cadeia? É verdade, nós vimos uma lista que saiu em tempos, há cerca de 4 ou 5 anos, com cerca de 50 ou mais nomes de elementos, muitos deles ligados ao MPLA com dívidas enormes junto do PPC e que, em situação de irregularidade. E essas dívidas, esses dinheiros saíram, ou créditos, também de forma irregular. Tivemos o caso concreto de um rapaz que tratou um bilhete de identidade falso e colocando o José Eduardo Santos como seu pai, foi ao banco, se apresentou ao banco na altura de Paixão Júnior e este indivíduo recebeu um crédito na altura de cerca de 20 milhões de dólares, alegando que era para a construção de uma fábrica de água. Isto só para ver que, naquela altura, bastava a pessoa apresentar-se com credenciais políticos ou de familiares de políticos ou de ministros ou de presidente, era o requisito essencial para facilitar os créditos. E muitos empresários fizeram-se dinheiro por via destes créditos com a Paixão Júnior e com o sanitário. E eu também com a Paixão Júnior. Eu não gostaria que perdesse o fio. Falou desta asseguradora. Quais são outras empresas que também foram constituídas com dinheiro público e que não foram confiscadas? Aquelas que não nos conhecemos. Bom, nós estamos, há duas formas aqui de, 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 de dinheiros. É, estamos com dificuldades de... Duraram direitos, por causa do, o que nós citamos, do senhor Paixão Júnior. Falou? Sim, sim, estamos ouvindo. E há aqueles que, sim, sim, temos o caso, por exemplo, da Biocom, em que o general Dino faz para a sua coxinha. É verdadeiramente público. Pode-se dar o caso dele ter pedido empréstimo ao banco, ele tinha bancos, ele tinha bancos, e, mas aqui, dá-se o cunho de que eram fundos públicos. Muitos dinheiros também que Isabel dos Santos aplicou também eram empréstimos bancários. Agora, o que se deve ver é que, modos, os bancos emprestaram estes dinheiros. Quando, há dois anos ou três anos, a Procuradoria Geral da República fez sair casos do processo de Isabel dos Santos, havia o caso do empréstimo que ela recebeu do banco BCI, banco até controlado também por ela, para comprar ações de uma empresa de diamantes, a Grezanon, do fora, mas os dinheiros não eram públicos, mas eram um dinheiro que, ou melhor, ela foi pedindo depois empréstimo, a Indiama. Portanto, são coisas também que se deveria esclarecer devidamente. Há, como dizia, há aqueles que são dinheiros públicos, que foram tirados diretamente, e há aqueles outros que usaram as empresas públicas, como a Sonangol, como fez Isabel dos Santos, Manoel Vicente, que transformaram essa petrolífera estatal como se tratasse de de um banco. Nós temos aquele, há um empreendimento Miramar, também construído pela Sonangol, na qual também entrou uma empresa detida pela FESA e outra também detida por Manoel Vicente, e as empresas do Manoel Vicente que entraram em a FESA quase que não entraram com dinheiro nenhum, era a Sonangol que entrava, mas essas empresas acabavam por ter depois participações, e também são casos que deveriam ser investigados. Em tempos, a TPA passou uma reportagem sobre investigação a este projeto de empreendimentos Miramar, mas até aqui não se fala mais nada. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.